E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, estou aqui hoje Para quem não sabe, eu vendi a minha Speed Então, vendi a Lê, a Lê Sprint Aquela versão do Sagan que apareceu no nosso vídeo E vou testar uma nova bike A bike de hoje está dentro dessa caixa E é uma nova versão de bike Já fiz alguns testes nessa linha de bicicletas E resolvi pegar uma para mim Que é uma Gravel Então para você que não sabe o que é Gravel Dá uma pesquisada aí e dá uma olhada Roda a vinheta! Então pessoal, fazendo um unboxing da nossa nova Gravel aqui É uma Diverge da Specialized Então vamos lá abrir a caixa Mostrar para vocês como que vem a bicicleta da Specialized aqui dentro E depois de montada A gente vai mostrar para vocês Então, selim Ela vem com o selim Tope da Specialized Porém, como eu utilizo um selim 155 Ela vem com o Tope 143 Provavelmente eu vou acabar trocando Colocando o selim que eu uso Que é o Power na medida 155 Então, selim Specialized de Tope Vamos lá Tirar a máquina Então, seguindo lá Vamos abrir Para quem não sabe o que é Gravel Ela é como se fosse uma Speed Ou seja, a parte de guidão dela E transmissão É basicamente a mesma da Speed Então, Ricardinho Vamos mostrar aqui o guidão Da nossa bike Então, a parte de guidão dela Como eu disse É a mesma parte de guidão de uma Speed Com as alavancas Tiagra Alavancas Tiagra de 10 velocidades Freio muda para uma Speed tradicional Que ela vem com o freio a disco Nessa versão, pessoal Ela vem o freio a disco mecânico Então, vamos abrir lá A CIDADE NO BRASIL Então, devidamente desembalada, a diferença da diverge ou da gravel para uma speed é basicamente, além da relação de guidão, que é bem... guidão e design da bicicleta, você olhando, as duas são bem parecidas. Ela muda a largura do pneu. Então, por exemplo, a speed, ela vem com pneu 23 ou 700 por 25. Essa aqui, que é a versão esporte, ela vem com pneu 700 por 38. Então, se vocês repararem aqui, é um pneu já bem mais grosso, que pode ser usado para trecho de asfalto e terra, trecho misto. Então, a gente consegue usar ela também na terra. Essa bike em específico, a relação dela, se vocês repararem, é bem parecida com a relação de speed. É o Tiagra, porém, o câmbio é um câmbio com o queijo mais longo, dentro da linha Tiagra. Ela vem com um cassete de 34 dentes, 10 velocidades. No caso da speed, a maioria acaba usando 11,28. Essa vem 11,34. Aqui vai ser uma das alterações que a gente vai fazer nela. Devido a gente ter muito trecho de montanha, a gente vai acabar usando um 11,40. Então, vamos alterar o cassete dela para 11,40. E o pé de vela dela, pessoal, é um pé de vela mais compacto. O pé de vela de speed compacto, ele é 50,34 dentes. Esse pé de vela original dela, ele vem 48 dentes por 32. Então, é um pé de vela já mais compacto. Justamente para favorecer os trechos de chão. Então, o detalhe bem interessante da Gravel, da Diverge, é a suspensão, o future shock dela. Então, se vocês repararem aqui, nessa região, ela tem o future shock. O future shock da Gravel, da Diverge, ele é um future shock de 20 milímetros. Ele é maior do que o future shock que vem na Roubaix, que é uma das bicicletas que já tem no nosso canal, que é a Roubaix. Então, ele é um future shock maior e a mola dele é diferente da mola da Roubaix. Justamente porque essa bike pega terreno de chão e a Roubaix, não. Outro detalhe da Diverge, pessoal, é que além dela ser uma Gravel, ela é uma bike para cicloturismo. Então, para você que procura uma bicicleta para uso misto ou fazer um cicloturismo, trechos mais longos, ela é uma bike que, apesar do quadro ser em fibra de carbono, ela já vem o local de parafusação do bagageiro. Então, você consegue fazer uma cicloviagem com ela tranquilamente, porque além da geometria dela ser uma geometria mais confortável, ela já tem espaços para parafusação, tanto de bagageiro, quanto do pizza rec, que é aquele bagageiro dianteiro que a Specialized também vende. Então, é uma bike bem interessante. Esse foi o unboxing da Diverge. É a bike que eu vou estar utilizando aí durante os próximos meses. E conforme for passando, eu vou passando para vocês quais foram as impressões dessa bicicleta. Se dá para comparar ela com uma Speed na rodagem, qual que é a comparação dela com a Mountain Bike e passar certinho para vocês. Esse é mais um vídeo do nosso canal. Espero que tenha gostado. Deixe o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Valeu!